E aí, como é que ficou com o pai da tua filha, hein? Ele acha que a Ana morreu. Eu acho muito ruim deixar um pai sem saber da existência da filha. Hoje, eu visitei a Isaura e falei sobre a sua filha. E o que foi que ela te falou? Malhação. Toda forma de amar.